Eu já me cansei de ficar andando por aí Tomando umas em outras pra conseguir dormir Eu já me cansei, não quero mais essa vida pra mim De agora em diante o que eu quero é curtir Chega de sofrer por alguém que não soube me amar Que só quis brincar com meu pobre coração Me fazendo chorar E eu agora tô de boa, tô feliz, tô rindo à toa Tô de bem com meu coração Eu tô saindo na noitada, curtindo a mulherada Bye, bye, solidão E eu agora tô de boa, tô feliz, tô rindo à toa Tô de bem com meu coração Eu tô saindo na noitada, pegando a mulherada Agora o trem ficou bom Eu já me cansei de ficar andando por aí Tomando umas em outras pra conseguir dormir Eu já me cansei, não quero mais essa vida pra mim De agora em diante o que eu quero é curtir Chega de sofrer por alguém que não soube me amar Que só quis brincar com meu pobre coração Me fazendo chorar E eu agora tô de boa, tô feliz, tô rindo à toa Tô de bem com meu coração Eu tô saindo na noitada, curtindo a mulherada Bye, bye, solidão E eu agora tô de boa, tô feliz, tô rindo à toa Tô de bem com meu coração Eu tô saindo na noitada, pegando a mulherada Agora o trem ficou bom Eu tô saindo na noitada, curtindo a mulherada Bye, bye, solidão Eu tô saindo na noitada, pegando a mulherada Agora o trem ficou bom